E esse mês é bom, só controle a bebida por favor, que vocês quando bebem se petam pela boca Atenção capricornianos que estão aí ativos através do Instagram, tem muita gente aqui de capricórnio Começou a falar, já chegamos nos seis segundos da noite, o pessoal aí está bem, gostou, o pessoal gostou Mas é ótimo, porque revela o ser humano, a gente agora vai diversificar o nosso programa Pois é, sempre vai ter algumas polêmicas, uma novidade diferente, mas, Siverina, deixe aqui as considerações finais dessa sexta-feira Já quase finalizando o ano de janeiro, seu janeiro com seus 98 dias É, vamos olhar como é que vai ser esse final de semana, né? Deixe essas últimas palavras para a senhora Olha, gente, vocês lembram que não faz um mês ainda que eu dei a previsão aqui Para vocês em todas as plataformas, na minha plataforma, na plataforma da TV Sertão, na Iandantas, né? Eu sei que teve pessoinhas, né? Porque às vezes as pessoas dizem assim Ah, mas ela não sabe de nada Coitado, eu sei sim, eu não preciso jogar os baralhos, jogar as cartas, jogar os bolos para saber o que você pensa sobre mim, não Eu sinto que você, seja onde você estiver, abre sua boca e fala besteira A única coisa que eu lhe dou como resposta é rir da sua cara Porque eu sei que as coisas vão andar Os dias vão correr E logo, logo você vai estar na minha frente Precisando de um conselho Através dos meus busos, através das minhas cartas, através da minha astrologia Através do meu conhecimento Seja como for, você vai precisar Então, por que eu vou me preocupar com quem fala mal, com quem fala bem? Nenhum minuto de preocupação com vocês Eu tenho que me preocupar com quem está do meu lado Com quem precisa, com quem vem me procurar Com quem precisa de minhas orientações Aqueles que falam mal, estão esquecendo de olhar para si Se eles forem olhar um pouquinho para si Eles vão ver tanta necessidade de ajuda Que vão esquecer de falar Daíla Orixá, Severina, Bárbara Então, eu digo o seguinte Esse final de semana, ele não é um final de semana tão feliz E lembre que eu disse na semana passada Que o final da semana passada Não era muito marcante com coisas tão trágicas Mas tinha muitos acidentes nas estradas Não foi isso? E na previsão, eu falei também Que teria muita, mas bastante ventanias As pessoas até acharam que isso era brincadeira Eu disse, vai ter fortes ventos Muita chuva Inesperadas Quer dizer, sem a pessoa esperar Mas vem bastante chuvas Muitos ventos E será assim o ano todo Bom, graças a Deus que todo mundo está vendo Que não é somente eu que estou vendo isso Está todo mundo alertando todas as cidades do Nordeste Como será Esse final de semana agora Ele é um final de semana marcante Por brigas, desavenças Acidentes Tanto na cidade como fora da cidade Bebedeiras invencíveis Brigas por causa de questões políticas Brigas por causa de Deixa eu olhar aqui Questões De amizades Apresenta muitos acontecimentos de pessoas Perturbadas Perturbadas E mortes feitas pela própria mão E outras coisas que vem apresentando aqui nos Jogos de Boas Que os Orixás orientam É que cuidem mais dos seus sentimentos Aliviem mais os seus sentimentos Porque guardar rancores e muitas mágoas Traz muitas doenças Aqui apresenta muitos acontecimentos desagradáveis Nesse final de semana Então controlem a bebedeira E também o gênio Para não estar se espancando Uns com os outros sem necessidade O que eu tenho de considerações finais Para dizer a vocês É que eu amo falar sobre signos Eu gosto de dizer Sobre o gênio, a natureza Tem muita coisa dentro da astrologia Que é tão bom É tão importante A natureza de cada ser humano A atitude As coisas mais favoráveis Isso tudo faz parte do mapa astrológico Que a gente faz Do mapa astrológico A gente diz o ano todo E naquela pessoa Deixa tudo por escrito Desculpe E deixa você a parte de todas as coisas Que você tem que fazer mudanças Para a sua vida melhorar Tanto financeiramente Como profissionalmente Como nos sentimentos Como na amizade Como na família E muita coisa também Que favorece também O seu lado Do seu próprio sentimento Que faz você Uma pessoa até melhor Aí muita gente é assim Não, mas Eu não acredito na astrologia E por que você escuta Bárbara Olha Um beijo grande No coração de todos vocês Muita ché Muita proteção Muita alegria Muita firmeza Muita fartura Que este mês Termine com muita proteção espiritual Na vida de cada um Axé Muito grato Obrigada Boa noite 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto